Olá pessoal, bom dia, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fala comigo aí. Hoje eu tô, olha aqui a paisagem que eu tô aqui, deixa eu mostrar aqui, bacana, ó. Mais uma Feira do Rolo, mais uma Feira do Rolo, agora é a Feira do Rolo de Americana, vamos ver o que tem. Vamos lá, vou dar uma andadinha aqui, começa por aqui, ó. Aí eu já volto aí com mais novidade. Parece que é boa, parece que é boa, Feira do Rolo. Se vocês estão gostando dessa sessão de vídeo aí, deixe nos comentários. Se eu continuo, paro, né, se vocês gostam, não gostam, beleza? Então vamos lá, Feira do Rolo de Americana, cada dia, cada domingo é uma cidade diferente. Bom, vamos começar por aqui, ó. É uma Serra Madeira aqui, ó, 300 reais. Qual o valor da feira do Rolo de Americana? O preço é bacana. Um pé de ferro lá, 50 reais. Aqui, acho que é uma peça de coleção, né? Ele é o bacana, ó. Ai, mas tá quente pra caramba. Uma máquina de comer carne, cheia de uma chalilinha de ferro antiguinha. Tem até micrômetro digital. Olha lá, tem até um micrômetro. Qual o nome difícil? Digital. Não, não, é paquímetro. Paquímetro. Paquímetro digital. Tá quanto? Esse. Tá 450. Tá barato, tá barato. Tá barato. Tá barato. Tá mais de milão bom. Tá. Tá feridinho, tudo. Ai, que bacana. Ele... Ele é 300 milímetros, ou seja, é grande pra caramba. É, olha lá. Opa! Essa tá com 100%. Olha o tamanho do grifão aqui do rapaz, ó. Olha lá. Fica perto dele ali, ó. Olha o tamanho do baitelo. Esse é pra tirar até o... Pra regular carburador de fusca. Ele queria pra regular bem de pé... Ele fez de bicicleta. E aí? Esse pedaio, ó. Esse pedaio. Esse pedaio, ó. Essa aqui é bacana, não é? O cara não quer nem que filme, aqui. E aí, os cara é bacana. Aí, ó. Depois de fazer... Fazer... Rosso, ó. O macaquinho hidráulico. Grifo. Caixa de ferramenta. rodinha como sempre é aí a banquinha dele tem um garotão que atende ali não entendeu aqui nós tem que ter bainha pra foice bainha pra foice? rapaz, olha aí beleza, bom, vem suporte para celular, essa coisa boa, feira do rosto de americana vamos dar uma voltinha pra frente, pra nem passar roupa, brinquedo, é grande a feira aqui, estamos no início dela que bacana, é um pessoal muito bacana, atende a gente muito bem muito tranquilo, ela vai pra lá, mas não vou não, eu vou tem de tudo um pouco, é por isso que eu gosto de vir nessas feiras assim, pônei, isso aqui é o que tem no motor do céu, tá lá, pônei pônei, pônei, pôneizinho, pôneizinho tudo quanto é cor, tem uns bichinhos, acho que isso aqui é um pokémon, não é um pokémon? deixa nos comentários, aí quantos bichinhos? tá, tá, tem o... como é que é o nome disso aqui? é o... é os mini, né? é, como é que é o nome? esqueci tão bom o bichinho aí, é cada um bonitinho, ó, esse aqui é um robôzinho banana, 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 que é banana? é que nós foi na igreja, aí nós chegamos agora vambora, vamos prosseguir aqui olha só, alto-falante pra carro novinho, novinho, tá na caixa ainda ali, ó bacana, né pessoal? uma furadeirinha aqui, mas essa aqui é aquela que tem ar comprimido, ali ar comprimido, ó é pra ar comprimido, não funciona no meu caso, né, que tem que ter um compressor fita isolante, fita crepe, o cara comprou o nosso? vamos vendo, vamos vendo lixa de... o tamanho das bolhas de rolemã? sim deixa eu ver pra mim olha o tamanho das... olha o tamanho das... 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 do rolemã olha que bacana, cara ó pra que serve? eu não sei, né essa aqui já é pedra, eu acho hum... não é não, porque tá emendada essa aí não é de... essa é de borracha bacana, essa aqui, né? essa aqui é pra assustar os outros deixa eu fazer e joga assim, ó é olha lá é que é disco, diamante lixa bora vamos ver aqui, tem pneus aqui, ó ó, falando que é da hora ó o pneuzinho aqui, deixa eu perguntar o valor de pneu que se é 13 vamos ver se é par, né, ó sabe que se andar com pneu que não é par da multa? mas eu... o W... como é que é o W... esqueci o nome isso aqui WTI... ah, eu não lembro mais não tá meio ruim já mas eu vou perguntar o preço pra ele aqui ó, amigão é seu? quanto tá o pneu? 100 100 cada um 100 cada um? olha que barato, cara 100 reais cada pneu barato, barato vai 80? olha só 80 reais o parzinho de pneu bacana dá pra usar muito tempo ainda ah, o TWI Marque, agora que eu lembrei que o TWI ainda não chegou na no final dele, ó dá pra rodar não, volta ou passar aqui, miguel? é capaz de levar ele se ninguém levar, tá bom? eu passo aqui tá bom, beijo olha aí, faz mais barato, hein? olha aqui, quanta coisa mas a hora que eu ia ver, ela tirou deixa eu ver o computador aqui, dá acerto aqui, acerto dá quanto, moça? computador da acerto trabalha com o Windows tá quanto? quanto a notebook? quanto? 30 30 tá quebrado? a peça oi? a peça a peça eu não sei como que, eu não liguei ah, tá, é pra ter a peça mais trinta real aí aí, trinta real barato, barato pra quem arruma, né? muito barato vambora, vamos lá, bicicleta pra criança calota aí tem bacaninha aqui, uma fontinha uma fontinha ó aí se ficou aqui, uma fontinha já tá na mão que bacana eu não sei o que que é, mas é um trem ah, acho que é um fogãozinho de cobre ó de cobre, sei lá eu de 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 antigo, né? você pôr a panelinha aqui acende é que você tira ó bacana quer saber o preço? eu pergunto pro cara ali não vou perguntar não acho que ninguém se interessa muito aí depois vocês deixam no comentário se eu devo perguntar por isso ou não olha o machado o machado, o machado o cara gastou tanto que ficou só o com o toco, só com o toco do machado aqui ah, raspada, fi, hein? fiebe passar roupa antiga isso aqui é pra quebrar concreto, ó você quer quebrar concreto? tem um maior ali embaixo olha aí, ó bujãozinho de gás com casquinha isso aqui é bom pro pescador, não sei o que é pescador ferramenta que eu mais tenho, né? chave chave aqui pra tirar até o pensamento do cara, ó isso aqui é uma chave e ao mesmo tempo é uma fenda, é uma philips na ponta várias chaves eu tô procurando o negócio que eu não tô achando, pessoal olha o tachão de fazer sei lá do que que é fazer isso aí o moinho do meu café bem enfeitadinho você vê que a dona era caprichosa, né? ela enfeitou com uma florzinha, ó ó outra que mais antigo ainda transformador de 110 pra 220 sei lá, de 12 pra 110 algo desse tipo tá achando, cara, tá achando o tachão enxadeira, enxadão ali pra arrancar ouro já é o cabo torto, ó tudo ali, ó olha a filha olha a filha, olha a visão geral dela que é grande, ó tem coisa pra comer, tem pastel tem tem caldo de cana tem pamunha tem uma coisa que eu tenho medo aqui, ó enxada eu tenho um pânico quando eu vejo enxada assim, ó dá vontade de sair correndo não posso ver enxada na minha frente isso aqui, então se eu vejo aqui é uma vitamina pra correr, ó acabou de correr uns 3 dias sem parar olha aqui, ó eu tava apanhando pra abrir, né é um seco é, mas não é tão antigo é 1997 não é tão antigão mas é bonito, ó tem essa linda pra colecionador aí você aperta aqui, ó eu perguntei pro dono como é que abre, aperta aqui, ó o pichão pula pra frente, ó mas também tá pra reformar ele aqui vai custar o olho da cara vou perguntar o valor dele ó, amigão, quanto que tá? 10 reais ó, 10 reais 10 reais, pensa pra colecionador aí, eu vou na ordem tá vendo como é barato? ó, continuando aqui pra parte do relógio, ó caneta, pilha o ruim é que todo local tá tocando música aí eu tô desligando por quê? porque dá direitos autorais eu não posso se der direitos autorais eu não o vídeo não é lançado, né é bloqueado que bacana a chavona de catraca aqui, ó eu acho que é, né olha o tamanho da bicha aqui olha quanta chave chave nova o negócio fazer rosca depois vocês deixam no comentário e se compensa eu falar de preço porque às vezes ele pede o preço pro caro mas não compra ele fica meio chato ah, achei que o negócio que não interessa aqui é, é a parte do limpador do meu celta não tem quebrado o suporte lá então tá sem o limpador traseiro se eu achar o suporte já tá de bom tamanho tá uma perguntada pro rapazinho olha aí ó ó, quanto brinquedinho ó helicóptero zinho carrinho boneca quanta coisa barbe os caras aqui gostam de barbe bacana eu não vou nem perguntar por isso porque eu não gosto de barbe né ah, eu não gosto de barbe é não olha os dois dois lados os dois lados tem a feira do rua olha só olha só que interessante ó isso aqui o cara não acha mais nunca na vida né olha aí quem lembra quem usava isso aqui ele ostentava né Motorola eu gosto até hoje eu acho bonitinho esse é pra ligação né olha aí aqui Motorola esse aqui é pequenininho ó olha que bonitinho esse aqui eu tive um ó olha só olha só a balança aqui olha só a balança é sua amigão quanto tá o celularzinho o celular tu 30 reais cada um trinta 30 reais cada um tá vendo ó tem vários modelinhos esse é mais novo tá bom tem que ter bateria solar no bichinho aí HDh essa aqui barzinho de ht se funciona não sei né mas tá barato aqui é 30 reais cada um esse aqui se funcionasse eu ia comprar ele barato mesmo é coisa que você não acha mais aqui a maquita 230 três vezes garantia né crime de garantia se quebrar ele mesmo arruma entendeu então um cavalo 220 essa aqui também outro bom aí aqui nós temos panelinha de ferro e taxa de ferro já que passa a roupa pede 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 ferro que é para sapato e panela antigo quanto o longo já foi bom nesse aqui tá vendo barato aqui é barato pelo é uma feira barata melhorar que outros locais que eu fui a tesoura o tesouro aqui é bom tá marcado o preço a 70 reais 40 reais na habitadeira essa tem uma chave que eu não sei porque serve mas é uma chave até estão ainda a chave e martelo mesmo o tempo cromo vanadium é marca top olha aqui abrir o tamanho do grifão que é 260 reais chave protegei troca de tudo quanto é tipo ele é mais grandona mais grandona mais grande né se que eu também é droga porque é para curar até o pensamento do do gramo troca aqui tudo é tipo aí eu tô procurando eu tô achando capacete de solda maquininha de solda o tempo pros 30 reais não funciona batula ao tamanho da morte se você se for 220 130 é uma é uma coisa que eu tô com a ferramenta reais o pé de ferro e moderno pesado pra carinho rapaz você que gosta de faca olha cada faca olha só que bonita bem trabalhado olha eu vou tirar daqui não sei se o cara vai gostar tirar da manhã para ver né ó coisa linda quem gosta de faca tá aqui olha o tamanho do canivete esse é para cortar fumo gigante é para cortar fumo gigante o tamanho do canivete rapaz não cabe o canivete tamanho aqui não ele não é velho que tá na embalagem então não é muito velho nem as facas são velhas não é cada faca linda o azul para quem gosta de pescar risca artificial e bastante risco artificial eu acho que eu não entendo nada de pesca é isso que é artificial tem bastante chumbada e bastante variedade que várias de pescar e tudo quanto é tipo molinetes e tudo quanto é tipo lembre-se estamos na feira da rua da americana pena chegar bem tarde já tá fechando também toda que não chega estão fechando que a gente chega bem tarde tarde é relativamente falando né porque eu agora deve ser que as 11 eu tô sem o relógio perdi meu relógio mas é o fim da picada viu o cara compra o relógio caríssimo paga aí quase 50 conto eu vou ter que filmar depois eu falo para vocês aí se a música da direita vai dar mesmo né olha o rádio olha só perguntar para o cara se funciona e o preço depois eu falo para vocês liguei lá para o som o som não adianta todo lugar tem som a 300 reais que ele vale e funciona tudo segundo rapada funciona perfeitamente a válvula deve ter aí uns 70 anos né eu calculo mais ou menos a faixa em 70 anos o ruim é que não falei tudo aqui da três autorais porque tem sempre música tocando que outro lugar que eu vou ela não é grande tá acabou aqui ó ela do lado do galipeiro lugar arborizado bacana feira e americana muito bacana tem muita variedade ela é pequena não é uma feira grande não mas ela tem mais coisa do que as grandona que você vai porque que tem muita coisa que você vê que não tem nas grandes 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 grande não tem é que tem aqui tem quase tudo que você procurar é tudo o meu sono depois qualquer coisa grava em cima aí ó eu gravo em cima e dá eu coloco a voz em cima do outro em que eu tenho medo que já tá encabado é esse que me amedronta mais ainda quem cabada é que a bicha é perigosa acabou aí aí você tem que pegar mesmo na raça né eu tenho um pânico de enxada aí que que bacana é mais um chefe de que acho que vou ter que colocar eu acho que vou ter que colocar a áudio em cima não vai dar pra aí que bonito esse gato ainda mais linda isso aqui então olha esse aqui é mais lindo essa filmagem ela vai para o youtube vai é olha aqui o motorzinho a gasolina que bonitinho sempre que serve 300 reais a nossa parática rapaz eu falo que teiro do rolo compensa você nem porque você acha coisa barata ó quem conhece aqui o traçador um cara segurar algum lado do outro e na madeira de amor de Deus dá não correr você correndo sei é o traçador celular relógio a gente acha uma coisa rara aqui dentro vamos procurar né quem procurar acha aqui tá bom alguém vai tirar ouro né de celular cara que tira ouro igual ah falando de tira ouro lembrei de uma pessoa eu vou mandar um abraço para ele o cristiano baiano o Cris o nome dele é cristiano mas eu conheço ele com baiano gente boa demais da conta aí é só será que é o estrado de ferro original isso aqui não pode ser né não é não é quarto se fosse o estrado de ferro e realmente o estado de ferro o roscopio para quem será como é que é uma agulha e pinça e trem aqui ó já tá com trem é mas eu levava nem que fosse custar mil reais o negócio mas não é não dá uma fuçadinha que o rapaz é bacana aqui tô o pessoal que é muito bacana você pode vir pode ficar tranquilo não é um pessoal ignorante não o pessoal quer é tudo nota 10 lembrando que eu tô na feira do rolo de americana cada domingo a feira do rolo diferente o celular da Apple é só trocar a tela não é muito caro não tem moeda a caixinha que a caixinha da surpresa tem tanto que tanta coisa aqui dentro nota cada nota quem gosta de colecionar nota aqui ó é já que é um milhão um milhão de um milhão cem mil cem mil cruzeiros rapaz eu consegui o cruzeiro tava rico em achava que tem bastante tem bastante aqui tem tudo quanto é ele tudo quanto é tipo de dinheiro aqui ó e a riqueza que não acaba mais aqui ó só que a gente chegou meio tarde o pessoal já tá fechando então beleza aí pessoal tem coisa que você nunca viu em feira nesse aqui eu acho que você coloca o celular aqui e joga né com ele não sei eu existir aqui ó bacana depois de fazer selfie né para fazer vídeo aqui ó bacana mesmo caramba hoje eu vou voltar sapatão né sapatão fala é quando você não pega nada quando vai pescar não pega nada volta o sapateiro para casa eu vou voltar sapateiro que eu não achei nada aqui que eu assim que eu tô querendo comprar né eu sempre levo coisa mas hoje não não foi o caso não mas valeu aí ó a filmagem é as coisas que eu achei bacana aqui muita coisa bacana muita novidade ela é uma feira muito grande ela é grande pena que a gente veio meio tarde então já tá fechando ela pessoal lá vai ter embora lembrando tô na feira do rolo de americana beleza pessoal fiquem todos com Deus aquele forte abraço escreva no vídeo deixe sua opinião sobre as feiras o que mais que você gostaria que eu mostrasse se eu falo preço ou não né dos produtos da feira o que mais se vocês gostariam que eu achasse numa feira ainda vai falar coisa difícil não também que eu não vou achar ouro por exemplo não vai ter né e fiquem todos com Deus até mais excelente semana para todo mundo aí muito obrigado e reforçando aquele abraço ao Cris segundo ele assiste todos os meus vídeos eu não acredito muito não mas enfim né tá aí queria abração a todos aí forte abraço muito obrigado até mais